Espera aí, deixa eu gravar isso aí. Olha lá, o cara saiu, o Kuzão, o Kuzão, esse Spy. Olha esses Spy, velho. Tá muito cronizado os dois, olha. Nossa. Olha o Demoman babaca. Eita, pô, olha. Ah, vou matar ele. Filho da puta, ele me matou. Osama, do lado. Olha esses Spy, velho. Eu vou Spy também, só pra... Eles estão cronizados demais. Caraca, ele se matou. What? LOL, ele foi colocado no Despectador Proficante Bobeira. Cara, isso aí, o Spy de Gibbons e o Paranormal Vision do Sul. É muito gravado. Eu vou morrer. Eu vou rir. Não. Te peguei. Não vai morrer. Filhos da puta, meu. Puxa. O que eu tô fazendo, mano? Sou muito burro. Ah, velho. Se eu miro nos debaixo, aí tem os de cima, porque os negros não conseguem matar. Isso, enche o saco. Vai de Deus. Oi. Gente, nada. Ranger agora zero aqui. Muito obrigado. Entendeu? Por isso que tipo, não dá mais. Finalmente, até alguém pra poder forçar. Nossa, fogueiro demais com ele. Agora não funciona, vai ser eu. Entrei de Pyra. É difícil esse negócio. WTF? Ah, que delícia, mas tá desesperado. Mano, da onde é que se... Morri. Andum preto. Andum negro. Andum negro, exatamente. Andum negro. Nossa, spy ali. Ah, quebrou. What? Yeah, I want to try the Black Magic Woman. É... Eu vou dropar. Dropei. Dropo, velho. Eu quero outro, eu quero outro. Peraí, cadê ele? Ele tá por aí, velho. Cadê ele, mano? Tem algum lugar ali. Muda respeito. Fudeu muito. Nossa, sai vivo lá. Nossa, não. Deus crê. Você bateu no meio, velho. E o chão jogando de Magic. Você vê. O chão, você é o chão. O meu. Nossa, agora... Não jogou no chão. É o piso aqui. Cadê o Zinco aqui? Vai, o chão. Eu disfarço de heavy, você dá o brim. Os caras vão peidar muito, velho. De luva. Eu vou de luva. Os caras vão peidar demais. Pronto. Eu tô difícil. Eu sou um heavy chamado chão. Sendo curado pelo chão. Eu voltei. Pois é. Você vai dar o brim mesmo? Se você disfarçar de heavy, é boa, né? Mano, você é tão estranho. Eu tô aqui heavy. Peraí que eu tô longe ainda. Tô aqui embaixo. Cadê você? Eu acho que tá de demo no TF2. Eu tô em cima. Eu tô aqui embaixo. O babu, mano. White, você tá sozinho? Tô te procurando, né? O heavy sapou a minha sentry. Get your night. Get your night. Mano, tem um sujeiro aqui embaixo. Deixa eu ver. Nossa, não descarrega, velho. Nem vem, mano. Não descarrega muito aqui. O babu joga muito. Desculpa. O babu joga demais. Morri. Eu parei na parede. Nossa, fudeu muito. Tem certeza. É, o babu é o melhor Spy BR. Better than Dezo. Nossa. Ai, babu filha da puta. Ai, você e o Spy? Toma o seco. Não, o seco de pit. Não, o que ele falou, né? Vem cá. Eu tô gravando, gente. Bota o teu domingo. Eu vou aparecer. Mamãe, eu tô no YouTube. Toma. Toma. User left or town. Toma. Vem cá. Spawn. Agora. Eu tô mandando. Spawn, spawn. Meu, nossa. Vermelho, red. Ixi, eu não tô. Eu tô no spawn blue. Cor da menstruação. Vem agora que eu tô mandando. Não consigo ir agora. Eu tô no modo troll da minha vida. Vai pra mim, velho. Vai, 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 vai. E o tio Chica aí, por estar gravando o vídeo aí. Valeu aí. Fica famoso agora. Zinco, olha os strats. Zinco, olha os strats. Não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você não fez isso, Xion. Ah, ainda não. Não fez isso. Porque por algum motivo, eu não sei mais seguir esse aqui. Ah, é aqui, ó. Ó, acho. Pega só mais um hit. Isso, moleque. Boa, moleque. Outlogado, mano. Que suporte eu fazer... Olha esse zero. Ele olhando pra cima. Meu Deus. É muito engraçado isso. What the fuck? Gotta move that gear up. Alguém vai tirar lá, velho. Alguém vai tirar. Gente, é todo mundo aqui que se conhece. Todo mundo... Caralho, muito mongol eu, velho. Onde é que tá? Ligaram o buff banner. O cara atirou no próprio rosto ali em cima, minha impressão. Eu vou chegar no meio. Vou acabar com o louco. Tira no ponto, no ponto, no ponto. Vai, vai, vai. Matei o suja. Nossa, espai. Por que, meu Deus? Sou eu, velho. Quem vocês pensam que é, caralho. Essas viadinhas. Mas, tipo, porque se todos os dois lá, é uma história errada. Vocês são muito apelão, velho. Nem deixam nós sair da base, se fuder. Manda o cu, mano. Deixa nós aí, cara. Oh, não. Vou pegar critis agora, tá, cara? Não, pode pegar o... Não, pode pegar o... O que é que é o critis é meio suicídio louco. Sim, sim. Eu vou carregar o Uber. Quando eu tiver a clave a carregar, tu vai pegar o Backburn. Por que eu morri, Vigil? Eu fiquei te curando, cara. Tu morreu porque a minha Uber, a minha cura não faz o pé de si. Meio. Tem Uber que faz isso. Tem Uber que faz isso, cara. O que? Tinha 50 de vida. Minha cura normal. Eu comprei no Warehouse. Caralho, Padeiro. Deixa eu tirar uma print disso, velho. Meu Deus. Tem um jeito de ficar melhor. Calma, calma. Tem um jeito de ficar melhor. Caralho. Caralho. Jesus Cristo. Oh, esse daí ficou mais bonito. Onde você é, Padeiro? Para de me dar crel. Esse daí ficou mais legal, velho. Prova o meu ovo. Oi! 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 Eu vou chocair de resolu. Oi, o Prado. Oi, o Prado. Oi, o Prado. Oi, o Prado. Prado ou o Fred? O Prado. Prado, com o Prado. Oi, o Prado. O Saini. Oi, o Prado. Oi, o Prado. Oi, o Prado. O WTF, Tandros. É... Você tirou o único nome que eu ouvi. Foi, Tandros. Não, tá aqui Pela puta Eu fugi Onde é que tu tá, Chico? Chico, eu quero te roubar, Chico Ele está na minha base Querem cuidar, tem Chico por aí Tem Chico por aí LOL, mas é sem treta down O cara tá de milha O vento começou Ele falou, vixe, tá meio frio Deixou eu dar Uber aqui Sonho, sinto que o Chico vai matar todos Meu Deus, esse é DG de carteirinha O cara passa por todo mundo, fazer o que? Eu ia mal treta Viz que eu tava na escadinha, onde tem muita gente É, vai, vou pôr no vídeo Short aí, Hot Ih, Phil, esse Bodão aí Não foi Bodão não Bodão mate Pode te dar certeza que não foi Bodão, meu moço Que bosta hein Que bosta hein Tem paro aí, Judo Papo caralho Essa é divertida Ó, vai andando Essa daqui ó Botei errado, bora de novo E se eu errar a gente também A gente tá treinando A gente tá treinando Relaxa Peraí, peraí Tô jogando vôlei com o padeiro Obrigado Eu tô me sentindo ousada Gostei de estar sendo ousada Olha como ele voa, gente Ele foi muito longe Tipo, de um certo ângulo Dá pra enxergar esse daqui Ai, caramba Vídeo Ô, Chico, faz um vídeo Chamado Pyro Ball Perfeito Eu tô gravando nesse exato momento Tá gravando Mas só de arrumadar Pro YouTube Se grave, fala, seu Chico, vai se foda Chico, que a gente tá gravando estratégia, maluco Eu tô jogando Pyro Ball Qual seria a música de Pyro Ball no fundo? Não sei Toda música é música de Pyro Ball Uhul Veja como ele voa Ele voa muito alto, cara Peraí, deixa eu dar um soquinho nele Tá, peraí, deixa eu dar um soquinho Deixa eu dar um soquinho Vira a bundinha Matar ou vai me curar? Vem cá, vem cá Aqui, vai Eu acho Fica bem aqui Eu acho Eu acho Fica bem aqui Eu acho que ele sai ele Vem cá Vem cá Me cura Bora ver Aí vai e cura E eu tô dando o mesmo tempo Fica aqui Vai Não Filha da puta Tem que estar mais alto do que eu E0 pra poder dar certo Que eu vou pular Fica bem Nossa, que coisa linda, Thandrus Calma Tá ficando craqueia desse Oh, 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 coisa Ô, Thandrus, história Não, não, não Pera, não me acerta não Ô, Thandrus, história essa aqui Pra ver se essa aqui dá dano Não, mas se for essa coisa É só pra distrair Vai pra rampa ali, Zé Não, sim, mas é só pra ver Que se, sei lá Fica aqui, ó Qualquer coisa A gente causa bastante dano Tipo, mata qualquer classe Que não seja heavy Mas qualquer classe Que não seja heavy Tirou quanto de ti, Eva? Quase 68 Jame, falta 10 minutos Talvez o demo Fosse ficar vivo Porque... Não sei Se eles fazerem a mesma coisa em board Agora Troca a board Troca a board E vamos fazer a mesma coisa em board Vamos, vamos, vamos Só que Eva Mas como aparece a primeira? Eva, sobre ele não Tem o momento do povo Errou só possível Não sei o momento do povo